Hoje, na data que esse vídeo foi publicado, dia 6 de setembro de 2024, o álbum Tempo of Shadows do Angra completa seus 20 anos de idade. E eu não podia deixar essa data passar, porque foi um álbum muito importante pra mim, musicalmente. Já falei isso no Instagram uma vez, mas em 2004, quando eu tinha apenas 5 anos de idade, um dos meus irmãos comprou um pirata do Tempo of Shadows, um piratão MP3. Então desde criança eu literalmente cresci ouvindo esse álbum e vários outros do Angra, mas esse especial, e desde aquela época meu irmão, que já tocava, contrabaixo e tal, já fazia aula e tudo, ele falava que era um negócio muito diferente do que ele já tinha escutado, que eram tecnicamente os arranjos, a composição era algo muito diferente do que ele já tinha visto. Aquele álbum já tava à frente do seu tempo, é muito doido pensar isso agora, 20 anos depois, mas esse álbum foi muito especial, eu tenho certeza que o Angra ganhou muito dinheiro com ele, e fez muito sucesso, então eu cresci com essa coisa meio mística que esse álbum tem, e é um dos meus preferidos até hoje. E olha pra você ver que louco, né, quando eu fui estudar guitarra com 12 anos de idade, eu ia fazer a aula normal, né, e o meu irmão disse, né, você vai ter que ir pra um conservatório, você vai ter que aprender música brasileira, porque se você quiser tocar igual o Kiko e o Rafael, você vai ter que aprender a ouvir música instrumental, e foi esse o caminho que eu tive, você vê que é doido, né, como um álbum desse influencia, tudo nesse álbum é muito bem feito. Eu tenho o CD aqui, tá, esse CD é original, eu comprei anos depois, mas é muito doido, né, se colocar a bandeira do Brasil aqui, eu vou deixar uma imagem em close aí pra vocês verem, muito criativo o álbum, o CD é bonito, tudo é bonito, esse álbum é maravilhoso, e, enfim, foi uma grande escola pra mim, Temple Shadows, sem dúvida, pra eu aprender a tocar guitarra. E, bom, fica aí o meu agradecimento aos caras que trabalharam nesse disco, que não foram só os músicos, né, e atendendo a pedido de muitos, hoje eu trago a aula dos solos da música Indies and Demons, do álbum Temple Shadows. E aí E aí E aí Ela é a terceira faixa do álbum e eu gosto muito dela por vários motivos. Ela é uma música que tem um tom mais alegre, ela tem o refrão muito bonito e tal. E se você quiser me ver tocando essa música inteira, eu já gravei em outro canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra você assistir eu tocando a Enzendemos inteira com o meu amigo, o Luizinho, agora tenho que chamar de Luizinho ele agora. Eu queria dizer também que vai ter material de apoio nessa aula, vai ter a partitura e a tablatura, o backing track e eu também vou deixar mais dois arquivos de áudio que vai ser o solo isolado, eu retirei as guitarras solo da música e eu baixei a velocidade pra 50% da velocidade e 25% da velocidade, pra quando você for estudar você conseguir ouvir bem as partes da música, que é uma música muito difícil. Aí eu queria dizer também dessa guitarra que eu to usando, é uma Seize Hashira, eu fiz review dela aqui no canal, vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição, dá uma olhada sempre na descrição que vai ter tudo lá. é uma guitarra muito legal, eu vou gravar tudo com ela e enfim... Bom, então vamos lá, vamos começar. a afinação da guitarra é padrão, normal né, e o primeiro solo é do Rafael Bittencourt. E outra coisa, sei que vai ter gente que vai perguntar, sabe esses ifs que vem antes do solo? Na tablatura que vai estar pra download, eu escrevi tudo, desde aqui ó... Eu já escrevi na partitura e vai ter os dois solos, então se você quiser o material completo vai estar na descrição do vídeo, tá? Solo do Rafael começa em cima do acorde Dó Senido menor. E ele vai usar aqui muito essa penta aqui ó... Em cima do Dó Senido mesmo, tá? Primeira frase, é aqui ó... Esse primeiro bend ele nem chega em... Porque isso aqui é uma sétima, né? De Si pra Dó Senido é uma sétima, ele nem chega em Dó Senido. Daí o segundo sim, né? E agora a parte mais complicada desse solo que é o tapping. E assim cara, eu já vou dizer logo de cara pra você. Essa música, eu não sei até que ponto ela foi gravada em um take só. Porque é muito comum os caras gravarem em vários takes, né? Podendo dizer isso porque no arquivo que você vai baixar a velocidade, talvez você fale, ah, mas tá diferente. É que tem coisa ali que se você for seguir nota por nota, realmente pode não fazer sentido. Mas eu te garanto que esse solo tá 98% igual, tá? Então o tapping, cara, ele começa aqui ó... Eu vou tocar ele lento e depois eu comento sobre ela. É isso. É isso. Aí ele já parte pra cá ó... Aí ele já parte pra cá ó... Tá, e esses steps aqui cara... Eu falo isso em toda aula que eu gravo, mas isso aqui é pentatônica. Sei que muita gente é experiente que vai tocar solo, mas... Pra tirar a curiosidade das pessoas... Cara, ele pensou em pentatônica. Em cima de Fá senido maior, tá? Se você pegar a pentat de Fá senido maior aqui ó... Ó, então pensa bem ó... Eu vou tocar os desenhos aqui, então... Esse aqui seria o primeiro desenho da maior, mas pega o desenho 1. O resto senido aqui ó... Desenho 1... O 2, que é o próprio Fá, né? O 3... O 4... São essas notas que ele usou no tapping cara... Só essas, tá? Ele tá fazendo um arpejinho aqui... Então aqui seria a sexta, quinta, terça... Tônica, terça... Só que é nos tapping ó... Tá? Na mão esquerda sem... Então presta atenção nisso. A última nota que eu toquei foi essa aqui, né? A nota Dó senido. Ele já emenda aqui ó... Ó, entendeu? Ó... Novamente, essa parte aqui ó... É muito característica do solo... Essas notas aqui ó... Próxima frase... Em cima do Dó senido menor... Próxima frase... Em cima do Dó senido menor... Aí a próxima frase vai estar em cima do... Fá sete aqui... Tá? Fascinido Tônica, terça, quinta e oitava Sétima Ele faz duas vezes isso E aí ele parte pra cá, ó Semicolchenha, né? E o mais interessante pra mim, né? Dessa parte é que o acorde que ele tá tocando em cima, nessa frase, é um Lá E essa notinha aqui, ó, é uma quarta aumentada, então dá um som de Lídio, ó E o último acorde é um Si7 Si com sétima Que ele só sobe a escala, então aqui, ó Ele termina aqui nessa nota, que é um Fá senido, só que ele estica ela pro Sol, né? Fá senido pro Sol Meio Tom E também eu já queria pedir pra você se inscrever nesse canal se você não é inscrito Deixa um gostei, cara, não custa nada Fá senão 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 vídeo baixo lá, que você não vai se arrepender, beleza? O solo do Rafael Bittencourt terminou na nota sol e o solo do que começa na nota mi. Isso dá um intervalo de terça menor. Começa com o bend aqui de ré pra mi. Aí vai ter esse cromatismo aqui, cara. Que confunde muita gente. Já vi muita transcrição na internet que os caras ficam mexendo a mão, mas não precisa mexer muito. É só isso aqui, ó. Só isso, cara. E o que o Kiko pensou aqui, ó. Pentatônica, mano. Muito simples. Quer dizer, é simples de você visualizar. Você tem a penta aqui, ó. Você vai do ponto A ao ponto B, ó. Ponto A ao ponto B. Você faz isso aqui, ó. Uma coisa muito comum que as pessoas que praticam o improviso percebem é que você pode pegar e tocar, por exemplo, a penatônica aqui. Meio tom pra trás, ó. E voltar. Só tô pegando a penta e deixando ela um cimitom pra trás, que as notas vão ficar fora, né. Mas depois você logo volta, você não repousa em nenhuma dessas notas. E esse é o pensamento do Kiko. B menor. B menor. Pega meio tom atrás. Ele une tudo, ó. E aqui ele finaliza a ideia, né. Então isso aqui, eu vou deixar lento pra você ver, ó. Isso aqui tem na música, ó. Rápido soa muito bem, mas dentro também não faz sentido. sentido, mas é isso a ideia dele. Aí ele vem pra cá. É o band aqui na casa 17, corda e mi, né. Release. Termina no mi, né. Aí ele pega aqui da quinta. E puxa, né. Quase pra uma... Uma sétima, né. Tepinho aqui na casa 12, tá. E é muito legal porque, ó. É bom note, ó. Então, ele faz esse vibrato aqui, né. Que é do Greg Howe. Quer dizer, não sei se é do Greg Howe, mas o Greg Howe usa isso aqui o tempo inteiro. E continuando a ideia de pentatônica, agora ele vai fazer isso aqui, ó. Pula pra corda mi. Entendeu? Tônica, terça, quarta, aumentada, quinta. Quebra um note, né. Então, ó. Desliza o dedo aqui do tapping, ó. Volta todas as notas. Pula uma corda pra sol. Agora ele vai fazer um arpejo com sétima, mano. De lá. Uma tétrade, né. Tônica, terça, quinta, sétima. E oitava. Então, ele faz assim, ó. Tá, e aqui é a blue note do lá, né. Que no caso aqui é uma terça, né. Tônica, segunda, terça menor, terça maior. E agora vem uma outra sequência de cromatismos, que ele começa aqui. O acorde que ele tá tocando em cima aqui é o si. Então, pensa no si aqui. Segunda. Então, ele só faz com um atismo aqui, como se fosse uma terça menor, né. Aí, ele vai vir aqui pra fascinido. Então, você vai daqui pra cá e volta. Aí, você toca oitavada. Como assim, oitavada. Oitava. E ele termina aqui, ó. É como se eu estivesse tocando isso aqui, ó. Termina nessa nota, ó. E, assim, você pode se perguntar também, se eu for mais experiente, por que eu não tô fazendo tudo aqui. Porque dá pra fazer, ó. O problema de tocar tudo aqui, é que o próximo, a última sequência de arpejos acontece aqui, ó. E aí, não tem como você tocar tudo ali nessa região e vem pra cá. Por isso que eu adaptei. Fiz assim, ó. Beleza? Fechou. E aí, a próxima sequência de arpejo tá aqui, né. É o si, lembra do si 7? É o mesmo arpejo que ele usa na Nova Era, ó. Então, ó. Ele começa fazendo aqui com salto de corda. Corda sol. Aqui. No reacinido. Partindo aqui de si. Finalizando no mi. E aqui é uma dica que eu vou te dar. Quando você tocar o primeiro, o segundo, ó. Toca com o dedo 3, cara. Porque a frase é essa, ó. A próxima começa em si, ó. Pra você ter... Tem como ir pra lá. Se você fazer assim com o dedo 4, ó. Como é que você vai... Vim pra cá. Não dá tempo. Então faz com o dedo 3, ó. Então vou fazer o cromatismo junto com os arpejos, ó. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi um vídeo assim, rapidinho. Não entrei muito em detalhes. É um solo que eu acho assim que ele tá em nível intermediário pra avançado. Realmente não vai ser pra qualquer um. Mesmo que você não vai tocar, é muito legal ver, né? Como os caras construíram o solo. É muito legal. E você vê que tem muito trabalho, muita minúcia, muita coisa em, sei lá, 15 segundos do solo. O solo é muito curtinho. Mas é... Cara, é perfeito, assim. As notas que estão ali, a duração que ele tem, é tudo perfeito, tudo encaixadinho. O jeito que um solo termina e começa o outro. É todo mundo bem feito. Então é isso aí. Eu agradeço você por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece que na descrição do vídeo vai ter o material de apoio. Vai ter a tablatura, né? A partitura junto. E três arquivos de aula. Fala de novo dessa guitarra. Fiz review dela recentemente. Obrigado a vocês. Tenho que agradecer sempre os caras pela parceria. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.